Salve, nação Alviverde! Rodrigo Pinho é o novo atacante do Coritiba. Você ainda não conhece ele? Não tem problema. Vem comigo que agora a gente fala um pouco sobre o novo reforço do coxa para 2023. E o Rodrigo Pinho, pouco conhecido aqui no futebol brasileiro, já que fez boa parte da sua carreira no futebol português, vem do Benfica, atuou também pela equipe do Marítimo, onde teve seu melhor momento na carreira. Vamos falar um pouco mais sobre essa passagem dele pelo clube português. Ele tem 31 anos, 1,85m, pesa 79kg, pé forte, é a perna esquerda. Na última temporada, o Rodrigo teve uma lesão grave no joelho, acabou operando o ligamento cruzado. Então, ele atuou pouco. Ele teve apenas seis jogos, sendo dois deles pela Champions League, e os dois contra o PSG, tanto em Portugal quanto em Paris. Ele atuou ali contra o Mbappé, Messi, Neymar e toda a constelação do PSG. E na temporada ele teve apenas seis jogos, marcou três vezes, uma média boa. Meio gol por jogo ali para a central avante, uma média bem interessante. Um número de passes razoavelmente baixo, né? São 64% em acertos e em passes, mas as bolas longas, e a gente vai ver que o Rodrigo Pinho tem a característica de sair da área, já um número um pouco melhor, 67%, e o que chama bastante atenção o número de dribles, 58%. É um número considerado alto. Se a gente pegar, por exemplo, os números do último campeonato brasileiro, apenas o Ângelo, atacante do Santos, tem um percentual maior que ele. Então, bastante interessante. É um jogador que gosta de sair da área e gosta desse um contra um. A gente vai ver isso mais para frente. E na última temporada regular do Rodrigo Pinho, dá para ver que o mapa de movimentação dele é bastante interessante. É um jogador que sai muito da área. Apesar de gostar de jogar centralizado e marcar muitos gols, é um atacante que busca o jogo o tempo inteiro. Sai da área, faz tabelas, briga pela posse da bola. A gente pode ver que ele tem bastante atuação ali no meio de campo, então ele volta para a construção de jogadas. E um ponto que eu acho interessante, ele gosta de cair para o lado direito. Então, como é um jogador canhoto, ele busca sempre a finalização. Ele está sempre ali atuando pelo lado direito, gosta de cortar para o meio e sempre finalizar. Tem uma boa finalização também. O Rodrigo Pinho, que é um jogador bastante inteligente, ele sabe se posicionar e se movimenta bastante, principalmente quando não tem a posse da bola. Além disso, ele tem uma boa finalização, um bom drible e se destaca pela qualidade técnica. É um jogador pouco conhecido aqui no futebol brasileiro. Ele iniciou a sua carreira no futebol carioca, começou ali no Bangu, onde foi artilheiro do campeonato carioca sub-20, e depois acabou partindo para o Madureira. Em 2015, fez um ótimo campeonato, sendo vice-artilheiro do campeonato, com nove gols, ficou só atrás do Fred, naquela época, e acabou despertando o interesse do Braga de Portugal. Dali em diante, ele fez a sua carreira no Velho Continente. Em 2017, ele acabou partindo para o Marítimo, onde assinou um contrato de quatro anos, teve uma excelente passagem, e foi um dos ídolos recentes do clube. Na temporada 2021, ele marcou 15 gols em 21 jogos, e acabou chamando a atenção de nada mais, nada menos, que Jorge Jesus, que indicou a contratação do atacante para o Benfica. Já no Benfica, ele acabou convivendo com lesões, teve uma lesão grave no joelho, e acabou perdendo espaço. Além disso, ele sempre teve uma concorrência muito forte na equipe do Benfica. No início da sua passagem, ele tinha nada mais, nada menos, do que Darwin Nunes, que acabou se transferindo para o Liverpool. E agora, nessa segunda parte, quando ele volta de lesão, ele tem o Gonçalo Guedes, aquele português que deixou o Cristiano Ronaldo no banco, na partida contra a Suíça, e marcou três gols. E a minha opinião sobre o Rodrigo Pinho, é que ele é um atacante que pode agregar muito a esse time do Coritiba. É um jogador de muita qualidade técnica, inteligência, tem bom drible, finalização. É aquele camisa 9 que realmente nós estamos precisando, e que está muito difícil no mercado. Se ele vier em boas condições físicas, não tenho dúvida que vai ter uma boa passagem pelo coxa. A última informação que nós temos é que ele chega sendo comprado pelo Coritiba. Quem diria, né? Vivi para ver o coxa comprando um jogador do Benfica. Ele deve chegar nos próximos dias para assinar um contrato de dois anos, segundo a informação da nossa amiga Nádia Mawad. E se você ainda não conheceu o Rodrigo Pinho, e gostou desse vídeo, eu quero te fazer um pedido muito especial. Dá um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, e para você que já é inscrito, ativa o sininho da notificação. Isso vai ajudar muito esse novo projeto, que é o meu Coritiba. Até a próxima, pessoal! E se você gostou desse vídeo, eu quero te fazer um pedido muito especial. É... E aí...